Música Fala galera, beleza? Aqui é o Cyber E nesse vídeo eu vou falar sobre as novas funções do Fácil Unipec Que já está disponível para o Fácil Unipec Pro E em breve vai estar disponível para o Fácil Unipec Free Música E uma das novas funções que foram criadas É a de criar automaticamente o arquivo AutoPlay Então eu vou clicar aqui em projetos Vou escolher um projeto E clicar em QSond Então quando eu criar o QSond Automaticamente também vai criar o AutoPlay E eu vou mostrar aqui pra vocês Música Então se eu vou criar Vou clicar até aqui E agora eu vou salvar Automaticamente a gente vai criar o arquivo QSond E o arquivo AutoPlay Já vou entrar aqui no Unipec para mostrar O tempo de espera entre um som e o outro Você cria aqui pelo Unipec Basta ficar tocado na Unipec E tocar em Edit Vai perguntar se você quer mesmo editar E eu vou tocar aqui em Edit Automaticamente ele já coloca os sons Com o tempo certo E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou E agora eu vou mostrar aqui no Unipec E agora eu vou mostrar aqui no Unipec E assim fica bem mais fácil de você criar o AutoPlay da Sony Pack E agora eu vou mostrar as novas funções para a criação de Keylets Vou clicar em projetos Selecionar o projeto E tocar em Keylet E aqui mudou algumas coisas Por exemplo agora tem a cadeia superior de Chains Que são essas bolinhas Além disso também agora você pode salvar cores personalizadas Por exemplo eu vou escolher as cores Dar um nome para essas cores E tocar nesse botão de salvar E tocando aqui em Personalizada Eu posso escolher as cores personalizadas que eu salvei Vou mudar tudo aqui Mudei tudo E vou escolher novamente Além disso Também apareceu esse novo botão aqui Que é para automaticamente o seu LED ficar de acordo com o som Ou seja o mesmo tempo do som que vai tocar no botão Vai ser o LED que você vai fazer nele Por exemplo eu vou escolher aqui o botão 1 E esse botão tem um som lá no Uniped Então eu vou escolher aqui Uma animação pronta Claro que você pode criar a animação também E eu vou tocar nesse botão E automaticamente os tempos foram alterados Aqui você pode ver que o delay 151 Esse tempo foi colocado automaticamente para ficar exatamente o tamanho do som Então eu vou colocar aqui nos outros também Você pode perceber que está de 75 e depois que eu clicar Depois que eu clico automaticamente ele busca o tamanho do som E divide na quantidade de delays que tem na animação LED E isso com certeza vai ajudar muito a você fazer a sua Uniped E agora eu vou mostrar como ficou no Uniped E como vocês vão poder ver A animação vai ficar exatamente do tamanho do som Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessas novas funções Em breve eu trago mais facilidades aí para você criar a sua Uniped Valeu e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho